O autismo não é facilmente identificável, o que pode atrapalhar na hora de um atendimento preferencial. Desta forma, a carteirinha de identificação do autista vem auxiliando o ir e vir de meu filho júnior aos acessos básicos e essenciais do nosso dia a dia, como em filas de banco, filas em ambientes públicos, em mercado, cinema, lotérica, entre outros, facilitando também e muito o transporte público. A carteirinha permitirá também o planejamento de políticas públicas, pois através deste documento teremos condições de ter um número aproximado de pessoas com autismo no estado de Santa Catarina e assim buscar assegurar os direitos destas pessoas e de seus familiares.